Olá, meu nome é Isaac Bernat, eu sou carioca, tenho 59 anos, sou ator, diretor de teatro, professor de interpretação da Faculdade Calde Artes Cênicas, sou doutor em teatro pela Unirio. Eu vim aqui hoje falar do meu livro, que é fruto da minha pesquisa, do meu trabalho de doutorado, uma tese que eu defendi em 2008, que fala sobre os encontros que eu tive com o Griot Sotiguiko Iatê. Esse livro é baseado na tese e fala muito sobre o olhar do Griot sobre o trabalho do ator. Eu vou falar um pouco sobre o que é o Griot, para poder explicar um pouco melhor. O Griot é uma figura da África Ocidental, que vem desde o século XII e traz toda uma tradição ancestral de ensinamentos. Ele é considerado o mestre da palavra, ele é um conciliador, ele é um artista, ele é alguém que traz a memória do continente africano, ele conta histórias, ele é genealogista também, quer dizer, ele sabe a origem das famílias, dos nomes. Em suma, Griot, na língua bambará, quer dizer djeli, djeli quer dizer o sangue, ele é o sangue que corre nas veias da sociedade africana. Costuma-se dizer que quando um Griot morre, uma biblioteca se incendeia. Eu podia falar muito mais sobre o Griot, ele pertence a uma casta chamada Niamakalá, que é uma casta onde estão os artesãos, os ferreiros, os que trabalham com madeira, que trabalham com material. O único que trabalha com o imaterial, que é a palavra, é o Griot. e ele sempre estava associado a um nobre, ele cuidava de um nobre. E eu tive a alegria, a felicidade de conhecer e de ficar muito tempo convivendo com um grande Griot africano chamado Sotigui Kuyaté, que é da família Kuyaté, que são os primeiros Griots, os primordiais, que dão origem ao mito, que eram os Griots dos Keitá, Sotigui Kuyaté, que foi um grande imperador do Império do Mali. E eu conheci esse Griot, o Sotigui Kuyaté, aqui no Brasil, vendo uma peça do Peter Brook, um diretor inglês muito importante, radicado na França, Lee Costume, em Porto Alegre. E, a partir daí, eu fiquei encantado com ele, mas não sabia que um dia eu o conheceria pessoalmente, faria oficinas com ele, o acompanharia na África e também na França e aqui no Brasil, nas oficinas que ele deu, e acabaria escrevendo uma tese sobre ele e, posteriormente, o livro Encontros com Griot Sotigui Kuyaté. Toda essa história, todo esse encontro me trouxe muita coisa boa, não só para o meu trabalho artístico, mas para a minha vida, para as minhas relações com a família, com os amigos, um entendimento da questão da sensibilidade, a questão de ser sensível ao outro como uma característica propulsora de você poder se relacionar de uma maneira mais verdadeira, mais intensa e mais transformadora com as pessoas e o mundo à sua volta. A primeira coisa que o Sotigui, que eu considero um pai, um mestre, um pai, ele me adotou como filho, que ele disse para a gente, no primeiro encontro aqui no Rio de Janeiro, na primeira oficina que eu fiz, que ninguém pode te dar aquilo que já não está em você. E, logo em seguida, quando você não souber para onde ir, lembre-se de onde você veio e você nunca estará perdido. Esses dois ditados africanos foram uma porta, uma janela imensa, que se abriu para mim e para muitas outras pessoas. Ali, eu entendi, tanto como pessoa, mas como professor, como diretor, a importância das potencialidades, a importância de respeitar aquilo que a gente já traz, seja as relações familiares, a herança ancestral de cada um, o conhecimento que a pessoa teve até ali. Essa potência ninguém nos tira e é ela que vai nos levar para frente. E, segundo também, essa questão da ancestralidade. Quando você não souber para onde ir, lembre-se de onde você veio e você nunca estará perdido. O que traz um resgate da tua história familiar, da tua ancestralidade, que é alguma coisa que vai pautar a sua vida toda, que está em você, está nas tuas mãos, no teu sangue, nos teus genes, no teu pensamento, na tua cultura, na maneira como você come, como você bebe, como você respira, como você ama. Então, a partir desse encontro com o Sotiguí nas oficinas, ele convidou a gente para ir para a África e foi realmente incrível, porque eu pude conviver nas aldeias, nas famílias, e entender o que representava essa figura, o Griot. Como ele era importante na África, e não só na África, porque o Sotiguí deu cursos no mundo inteiro. Então, ele trouxe esse ensinamento, esse pensamento, mas sempre dizendo que existem outras funções, outras sabedorias, outras figuras que também trazem esses conhecimentos, e cada um, obviamente, com as suas características. Então, o que foi importante ali foi entender de, por exemplo, não separar a vida da arte, que as coisas estão conectadas. O que me leva a crer e a querer passar para vocês aqui a importância das tradições, não no sentido moral da tradição, mas no sentido espiritual, no sentido dos ensinamentos, da relação com os mais velhos, a importância de ouvir os mais velhos, não por uma questão de obediência, mas porque eles viveram mais, porque eles já percorreram um caminho. Então, muita coisa mudou para mim ali, muita coisa se apontou, muitos caminhos se abriram. E o que eu posso passar aqui é que a questão da tradição, seja ela na arte, seja ela na medicina, seja ela no direito, seja ela nas pessoas que trabalham com obra, nas pessoas que trabalham com limpeza, com costura, isso são meus professores. Todas as funções da sociedade são importantes. A Cora Coralina dizia que todo trabalho é digno de ser bem feito. E o importante desse reconhecimento da potência de cada um. Cada um traz em si um mundo imenso, e o seu valor está em reconhecer essa força, esse conhecimento, essa sabedoria, que está intimamente conectado com tudo que você já viveu, com tudo que você já percorreu. Então, cada um também tem a sua própria tradição, a tradição da sua família, a tradição da sua história. Talvez o Sotigui, quando veio para cá, com tanta convicção, com tanta clareza, com tanta tranquilidade e calma para falar sobre isso, pôde tocar em alguma coisa que talvez estivesse adormecida, porque a gente aprende muito a, talvez, a se adaptar de uma maneira, às vezes, violenta a coisas que não nos dizem respeito também. Isso é uma outra questão. Essa calma que ele trouxe é fundamental. Tem um ditado também que diz quem perde a calma perde a força. E ele sempre falava isso. Esse ditado sempre vem na minha cabeça. Nem sempre eu consigo. É difícil, às vezes. Mas é um guia. A sabedoria africana, principalmente essa, que vem desse lugar, que é do Império Mandeng, que é a região subsaariana da África Ocidental, que é aquela região ali do Mali, Burkina Faso, Guiné, Costa do Marfim, Mauritânia, Senegal e tantos outros países, é muito mais ainda. É uma região muito rica em sabedorias, em conhecimentos. E eu tive a oportunidade de ir para lá e de ver isso de perto. Fiquei encantado. Fiquei encantado com a alegria, com a força. E voltando à questão da oralidade, porque esses ditados têm tudo a ver com a oralidade, a força da oralidade, a força da palavra, a palavra sagrada, a palavra que é dada. O griot é o mestre da palavra. É alguém que lida com a palavra de uma forma sagrada. Essa palavra que pode construir ou destruir. A gente está vendo isso hoje. Como a palavra é importante. Eu costumava dizer que antigamente bastava que você dissesse, eu te dou a minha palavra. E a pessoa ficava tranquila. Ou eu te dou a minha palavra de honra. Então, é a minha honra. Hoje em dia, as pessoas vão pedir para você assinar um papel. Essa questão de ter palavra é uma coisa que eu procuro passar para a minha filha, para as minhas filhas. Uma já está com 30, a outra, a mais novinha, vai fazer seis ainda. E eu procuro corresponder a isso no meu dia a dia, nas relações que eu tenho. De dar minha palavra, eu dei minha palavra, então eu vou... Por exemplo, esse vídeo aqui, eu fui convidado para fazê-lo e eu demorei muito. Demorei muito para fazer. Mas eu falei, não, eu preciso fazer, não só porque é um compromisso, mas porque vai ser bom para mim também. Poder repartir esse conhecimento, que não é meu, que é de uma cadeia ancestral, com o que vocês estão assistindo agora. É claro que, de uma certa maneira, o que é interessante é você poder esse conhecimento e também associá-lo às suas vivências. Você vai desenvolvendo caminhos com as várias fontes de conhecimento. Existem várias outras tradições, não só as africanas, as indígenas, aqui do interior do Brasil ou de outros lugares no mundo inteiro, japonesas, de todos os países. Onde você estiver, vão ter os tradicionalistas, as pessoas que conhecem coisas que são, às vezes, invisíveis, mas estão ali presentes. Então, muita coisa aconteceu nesse percurso todo, do encontro, durante dez anos com o Sotiguir, pesquisando, fazendo exercícios de teatro com ele e me desenvolvendo por aí. Vou dizer um outro ditado que é mágico para mim e para muita gente. Nem tudo o que a gente quer, a gente pode. Mas se você olhar por perto, vai ter alguma coisa que você pode. Então, você deve fazer o que você pode para conseguir o que você quer. isso tranquiliza também, porque a meta é impossível, aquilo que não é possível naquele momento, por exemplo, esse momento de pandemia, onde a gente precisa estar, digamos assim, cumprindo e respeitando um afastamento, usando máscara e tudo mais, lavando as mãos com álcool gel. É o que a gente pode nesse momento e é o que a gente deve. A gente não pode fazer outra coisa, porque para quem quer conter essa epidemia, essa pandemia, é muito importante respeitar uma coisa da sociedade. Então, esse ditado, eu vou repetir, porque eu acho que ele é muito importante, nem tudo o que você quer, você pode. Então, você deve fazer o que pode para conseguir o que você quer. De uma certa maneira, ele não é uma coisa de se conformar, pelo contrário, é uma questão de observar o momento presente, entender o que está acontecendo e fazer o possível. O possível, às vezes, é a melhor solução, porque você tem problemas. Outro ditado importante, um problema que não tem solução não é um problema, porque ele não tem solução. Então, buscar os problemas que têm solução, alguns não têm. Porque aí eles não são problemas. E a alegria... Outro dia, eu li um texto da Wanda Machado, que é uma grande pesquisadora da cultura africana, da ancestralidade. Friou uma escola, um terreiro, na região do Recôncavo, e ler a Ió, um lugar muito forte, ela fala muito dessa alegria de resolver problemas. A gente precisa passar isso para as crianças, não só, é para a gente também. Pode ser uma tarefa alegre resolver um problema e não um peso. São vários ensinamentos, vários pensamentos, várias possibilidades de utilizar de uma maneira agregadora, potencializadora da vida e das pessoas, os ensinamentos dessa tradição. Volto a falar que ela não é a única, existem várias, e o interessante é poder beber nessas fontes. Nesse momento que a gente está vivendo, eu acredito, onde a gente não tem respostas para muita coisa, até a própria ciência, que é soberana, é incrível, ela demanda um pouco de imaginação e criatividade. E essas tradições trazem ensinamentos que ajudaram o mundo a rodar, a seguir em frente. Então, talvez, quando a gente vê o Krenak falando, quando a gente vê toda a sabedoria africana presente nesse momento, e indígena também, que são tradições muito antigas, muito poderosas e muito sutis, e muito ligadas à natureza, ao cosmos, à espiritualidade. E eu acho que é um momento muito grande de espiritualidade. O que eu posso dizer aqui é que é importante observar em volta, não se contentar com coisas completamente enlatadas, completamente produzidas, completamente engessadas por um cartesianismo que, na minha opinião, às vezes nos afasta da nossa sensibilidade, da nossa potência. O Leonardo Boff tem uma alegoria que eu gosto muito, que é da Águia e da Galinha, que ele conta uma história que é muito interessante sobre a questão da Águia e da Galinha. Ele diz que o naturalista vai uma vez... Eu vou falar do meu jeito, porque essa história é linda quando lida, ou quando contada de uma maneira, talvez... Eu vou tentar resumir. É que ela me veio à cabeça e eu acho interessante poder falar dela agora. Esse naturalista foi numa fazenda e, de repente, ele observou que tinha, no meio das galinhas, tinha uma águia ciscando com as galinhas, ciscando ali, papapá. E ele olhou, falou para o fazendeiro e falou assim, olha, problema ali, porque ali no meio das galinhas tem uma águia. Aí o fazendeiro falou, não, ela não é uma águia. Ela foi uma águia. Eu a criei como galinha, então, a partir de agora, ela é uma galinha. O naturalista, imagina, ela tem uma águia dentro dela. Essa águia vai fazê-la voar em algum momento. Ele falou, não, ela não vai mais voar. Eu ensinei ela a ser uma galinha, então, ela agora é uma galinha. O naturalista falou, bom, eu vou fazer um desafio para você. Eu vou fazê-la voar. No dia seguinte, eles acordaram bem cedo, foram para um alto de um morro e ele pegou a águia, a águia tremia, não estava acostumada com aquilo. Pegou ela, jogou ela, segurou ela bem alto, falou, águia, águia, voe, você tem um coração de águia, vai. Aí jogou a águia, a águia, nada, nada. E voltou e começou a ciscar de novo ali com as galinhas e mais nada. Ele falou, aí o fazendeiro falou, falei para você que era uma galinha, então, ela é uma galinha. Não, não é possível, não é possível. Ela tem um coração de águia, ela é uma águia, ela pertence aos céus e não à terra. No dia seguinte, ele foi no morro um pouco mais alto ali, pegou de novo, de manhãzinha, pegou a águia, pegou ela, olhou assim para ela, águia, você pertence aos céus e não à terra, bata suas asas e voa. E a águia foi, caiu, voltou para lá para as galinhas, esse escândalo. Eu falei para você que ela é uma galinha agora. Não, não, eu não estou, eu não concordo com isso. No dia seguinte, acordou mais cedo ainda e foi para o morro mais alto, olhou para ela, o sol estava começando a aparecer, aí ele pegou, botou ela bem em direção ao sol, para a claridade do sol entrar-se bem dentro dos olhos daquela águia. Ele falou, águia, você é uma águia, você pertence ao céu e não à terra, bata suas asas e voa. Aí a águia começou a tremer, começou a tremer, abriu aquele olho, de repente clareou tudo dentro dela, aquela imensidão do sol e de repente ela começou a fazer aquele barulho das águias, começou a bater as asas, bater as asas, bater as asas, bater as asas, e voou, e voou para a imensidão. E se perdeu lá na imensidão. E aí o naturalista falou, ela é uma águia, ela pertence, ela tem um coração de águia e ele fez com que ela voasse. E a moral dessa história, é exatamente que nós fomos criados como galinhas, ali ciscando, olhando ali só em voltazinho, mas nós temos um coração de águia. E esse coração de águia, esse olho aberto para o mundo, nos fará voar. Nunca se contentem com as migalhas que jogarem para vocês ciscarem. Os voos são mais altos. Para finalizar, eu vou falar sobre a esperança, que eu acho que é um momento que a gente está vivendo tão duro, e era uma vez um homem que estava muito fraco, muito cansado, muito sem ânimo, muito fraco. E ele então estava quase caindo, quando ele estava quase caindo, ele viu um muro, ele se encostou no muro e o muro desabou. Aí, para não cair, ele viu uma árvore, ele se agarrou naquela árvore e a árvore tombou. Aí, quando ele já estava para cair, ele viu um homem muito forte e aí ele segurou o homem e os dois caíram no chão. Quando ele já estava quase desistindo, ele já estava quase não aguentando mais, achando que nunca mais ia se levantar, veio a esperança. Ele deu a mão e o fez levantar. Podemos perder tudo na vida, menos a esperança.